E ele é muito traiçoeiro, tá bom? Tomem cuidado! Speed, mas cadê ele? Ele é invisível? Ih, peraí! Você não está lá fora? Não, ele não está lá fora! Olha só, vamos pegando as coisas aqui e vamos de lado pra dentro! Com toda certeza ele deve estar aqui! Galera, onde que está ele? Deixa eu dar uma olhada no ladinho aqui! Aham, ele está aí! Ai, eu estou ouvindo alguma coisa! Ah! Ah! O que foi, criança? Vocês estão com medo, é? O que foi, você deixou a porta aberta, deixa eu ir! Ai, eu sei!